A CAPES, Agência do Ministério da Educação, voltada ao ensino superior, divulgou na última semana a lista dos novos cursos de pós-graduação aprovados. Na UFPR serão cinco novos cursos, quatro novos doutorados e um mestrado. É um momento muito importante, a gente não para, apesar da crise, apesar do grande corte de recursos, mas mostra o que tem vindo a ser desenvolvido aqui na Universidade. As nossas competências científicas, que a gente consegue partilhar isso com as novas gerações. Ao fim, a cabeça é o nosso grande papel, que não para nunca o desenvolvimento da pesquisa. Nós temos que nos manter sempre super atualizados, isso mostra o reconhecimento desses cursos do doutorado e assim conseguir formar novos profissionais. Entre os novos cursos, alguns programas já tradicionais ganharam um nível de doutorado. São eles engenharia química, ciência animal, assistência farmacêutica e comunicação. Uma grande conquista para o UFPR. Existia já uma carência, uma demanda para a formação desse pesquisador em comunicação, que é o que o doutorado consolida. O mestrado é o começo da trajetória de um pesquisador e o doutorado é a consolidação. E extremamente importante na área da comunicação, que é justamente a área que tem um impacto sobre a vida social de todos nós. Mas a grande novidade é o novo programa de pós-graduação, voltado à área industrial. O mestrado em engenharia e manufatura irá desenvolver pesquisas para propor melhorias em linhas de produção manufatureira. Isso certamente vai complementar o que já hoje é feito no programa de pós-graduação em engenharia mecânica e no PIP, que é um programa de materiais, mais voltados para a área acadêmica, no sentido, portanto, de aumentar a produtividade e geração de conhecimento de professores do departamento, mas certamente contribuindo com a formação em alto nível de profissionais da indústria mental mecânica, da região, que certamente Curitiba, Sul, também. E isso certamente fortalecerá a relação empresa-escola, que é o que tanto se deseja.